Item 12, processo 48.500, 65.11.2010-19, recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A., em face do auto de infração nº 23.2011, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência da deficiência na qualidade dos serviços pertinentes ao contrato de concessão nº 59.2001, diretor relator do torneio, dono Zé Tiofino. Em 25 de março de 2011, lavou-se o AI-23 da S.F.E. contra a CETEP, com multa de R$ 721.658, correspondendo a 0,0393% de sua receita anual, em fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção da S.F.E. Bandeirante 1, conforme abaixo descrito. Então, tem uma primeira não conformidade, são falhas na manutenção dos ativos de transmissão da S.F.E. Bandeirantes 345KV. Isso considerou, então, foi aplicada uma multa de 0,0337% da receita anual, que resultou num valor de pouco mais de R$ 618.000. A não conformidade nº 2, a não conformidade é no sentido da inconsistência entre a instrução de operação da CETEP com a do ANS e falta de informação sobre a existência de partida automática do grupo auxiliar de emergência das instruções de operação da concessionária. Isso foi uma multa de 0,0056%, que resultou num valor de pouco mais de R$ 102.000. Portanto, a multa total, R$ 721.000. Em 11 de abril de 2011, recorreu-se dessa decisão em síntese pelos seguintes argumentos. Então, alega a CETEP que, apesar da S.F.E. Bandeirantes estar relacionada com instalação estratégica do Sistema Interligado Nacional, ela não atende ao critério de planejamento e operação desse sistema, já que não há recursos suficientes para contingências e essa situação só será resolvida com a entrada em operação de outra subestação. Esse é Piratininga 2. Alega também a CETEP que todos os equipamentos dessa subestação estavam em condições operacionais compatíveis com a adequada prestação do serviço de transmissão, não havendo qualquer anormalidade que comprometesse o seu desempenho. Nenhum dos fatos apontados pela fiscalização caracterizaria risco à prestação do serviço, sendo todos eles administráveis com intervenções nos momentos adequados. Continua alegando a CETEP que os fatos narrados pela fiscalização também não configuram infringência a qualquer norma ou determinação da ANEL ou do ONS. Levando em conta as condições climáticas com atmosfera agressiva na região, não se pode ligar os sinais de correção encontrados à falta de manutenção dos equipamentos. A fiscalização não teria feito referência ao procedimento de rede descumpridos. Por último, alega a CETEP que a dosimetria teria sido excessiva e não se pode considerar a abrangência da infração com base na representatividade da subestação em relação às demais subestações subordinadas a um regional da própria concessionária. Em 11 de julho de 2011, a SFE reduziu a multa no âmbito do juízo de reconsideração pela diminuição da ponderação da gravidade da AN1 de 50% para 15% com o seguinte resultado. A AN1, então, passa de R$ 618.826.000 para R$ 216.681. A AN2 mantém o mesmo valor, então a multa total no juízo de reconsideração foi alterada de R$ 721.000 para R$ 319.000. Em 8 de agosto de 2011, o processo foi a mim distribuído e em 13 de outubro de 2011, por meio do parecer 662.011, a Procuradoria-Geral recomendou o conhecimento e, no mérito, manutenção da decisão na parte não reconsiderada pela SFE. É o relatório. Procuradoria. Na visão da Procuradoria, não restou demonstrado o excludente responsabilidade da concessionária, de forma que eu reitero o teor do parecer 662.011, eu opino pelo conhecimento do recurso e pela manutenção do juízo de reconsideração da SFE. As razões recursais não descaracterizam a conduta tipificada na ação de fiscalização pela deficiência nos procedimentos de operação e manutenção da SFE Bandeirante 1 na forma relatada, o que caracteriza a inadequação do serviço prestado. Se a recorrente alega que essa subestação está apenas relacionada como instalação estratégica do Sistema Interligado Nacional, mas não atende ao critério de planejamento e operação, o argumento não é válido, já que anomalias apontadas pela fiscalização podem comprometer a confiabilidade dos importantes equipamentos em suas próprias instalações. Para tanto, a SFE instruiu o alto de infração com evidência disso, por meio de documentos e registros fotográficos com ênfase nos aspectos de conservação e manutenção de equipamentos, não sendo necessário pormenorizar todos os procedimentos de rede relacionados com as não conformidades. Além disso, é genérica negativa das não conformidades, mesmo que a sua gestão seja diligente e não haja determinações para sanear as infrações, houve a comprovação pela SFE de forma explícita e detalhada da inobservância aos requisitos regulatórios com o respectivo enquadramento. Por exemplo, cabe citar questões operacionais mas afetam a energização da subestação e a partida automática do grupo auxiliar de emergência. Essas impropriedades envolvem riscos potenciais que não precisam se materializar para justificar a penalidade. Ademais, não se pode aceitar o simples fator climático para justificar a corrosão de equipamentos quando a fiscalização indicou que o conjunto das evidências encontradas sinalizava a manutenção inadequada de equipamentos. No que tange a abrangência para a qual se sustenta que a dosimetria teria sido excessiva, esta foi justificada. Primeiro, porque levou em conta a importância da subestação objeto da autuação. E a SFE deixou claro que não há obrigação de se adotar uma relação numérica do quantitativo de subestação da concessionária para se definir a abrangência. Segundo, porque se admitisse a tese que defende a ponderação do número de subestações, deveria considerar-se o peso de cada uma o que não é previsto em regulamento. Por a base de cálculo, será a receita total da concessionária. Do ponto de vista jurídico, a PGE corroborou a argumentação ao juízo de reconsideração, ao fundamento de que a redução da multa atendeu aos princípios da proporcionalidade da razoabilidade, considerando que a concessionária mostrou-se prestativa, acompanhando os casos de irregularidade, a fim de evitar novos danos. Por fim, acolho as razões de dosimetria adotadas no juízo de reconsideração da SFE, com um contexto que justificou a nova dosimetria no quesito gravidade, como já foi demonstrado. Então, diante dessa análise, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CETEP quanto ao alto de infração no 23.2001 SFE, mantendo-se a decisão tomada em juízo de reconsideração da superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade, de reduzir o valor da penalidade de multa de R$ 721.658,67, para R$ 319.513,00, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Ok, discussão? Acho que eu acompanho isso aí, mas acho que a SFE já foi ter bastante boazinha na redução, porque de fato, na análise dessa substração específica, ela traz um risco brutal para o suprimento de São Paulo, que foi colocado pela própria empresa, que só vai ser resolvida agora com a entrada, agora esses dias aí, dessa outra substração, mas quando ela desliga, desliga a metade de São Paulo. Então, uma situação como essa tem que estar absolutamente impecável o tempo todo, porque era de conhecimento absoluto da empresa, da importância dessa substração para o suprimento da região, da capital paulista. Então, acho que já foi de bom tamanho, então, obviamente, teve motivo para avaliar e reduzir essa multa, então está de bom tamanho já. Mas já estava de bom humor. Estava de bom humor, acho que está. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator foi decidido por conhecida, aproveitando o parcial recurso de depósito pela CETEP, conto a E23-2011, levado pela ESFE, mantendo-se a decisão tomada de juiz de reconsideração por essa superintendência, de reduzir o valor da penalidade de multa de R$ 721.658,60, para R$ 319.513,00. Tchau, tchau.